Eu queria comentar um pouco o episódio também do Museu do Índio, mas antes, eu vi aqui no Jornal da Serra, e está em todos os jornais da grande imprensa, uma reivindicação do prefeito de Petrópolis, que pediu à presidenta Dilma, ao governador Sérgio Cabral, a liberação de 12 milhões de reais para poder acudir às vítimas dessa tragédia atual lá em Petrópolis. Pediu 3 milhões de imediato, mas que precisaria para dar conta da demanda agora desses 12 milhões. E eu gostaria aqui de fazer coro com isso, porque objetivamente, aí eu quero falar como uma deputada, que apesar de ser contra os vários empréstimos que vieram como mensagem para essa casa, abri algumas exceções e votei, e todas as exceções que eu abri mão e que eu votei a favor, até um determinado momento, foi em relação à liberação de recursos para a região serrana. Já são dois anos, nós já estamos vivenciando uma outra tragédia, mais de 30 mortos, quando na verdade, aquelas pessoas que ficaram para trás ainda não foram atendidas, na sua plenitude, aí estão sem casa, aluguel social insuficiente, enfim, a vida das pessoas desestruturadas, e nós temos uma nova tragédia, mais de 30 mortos, e infelizmente nós agora temos que fazer novos pedidos. E eu acho que é muito coerente que o governo do Estado faça esforços de gestões aí ao governo federal para que se libere essa verba. Não é possível que a única política do governo seja participar de uma missa. inclusive lamentável o episódio da missa, onde a presidenta da República e o governador Sérgio Cabral protagonizaram um episódio onde pessoas, familiares de pessoas mortas foram impedidas de entrar na igreja. A missa atrasou uma hora e meia, porque as autoridades chegaram depois. Ou seja, é um desrespeito em todos os sentidos, não só no sentido da política que fazem para a região, quando não manda o recurso, ou quando manda o recurso e não fiscaliza, não garante que as coisas efetivamente aconteçam, como é o caso de Petrópolis, como é o caso de Teresópolis, como é o caso de Friburgo e de todas as cidades da região que foram aí abaladas nesses últimos anos, pela questão das enchentes, das chuvas, das encostas, dos rios. Mas não fosse só essas demandas, nós ainda temos que conviver com outros de respeito como esses que foram protagonizados. Então quero fazer coro aqui com o prefeito lá da cidade, que está solicitando esse dinheiro para o atendimento imediato das vítimas. Como dizia o cartaz lá na igreja, as pessoas não querem a oração, elas querem a ação. Então está na hora de ter ação. E aí a Assembleia Legislativa também é responsável, porque aqui os parlamentares votaram recursos para a região e agora eles têm que fiscalizar se esses recursos efetivamente estão sendo utilizados. E nós sabemos que é o caso. Então quero me somar a esse pedido, quero me somar a todas as iniciativas no sentido de minorar a dor e a perda daquelas pessoas que estão lá em Petrópolis e nas outras cidades da região.